Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje aqui mano, vou trazer mais um vídeo da série No Reload, mais um episódio da série No Reload, cara, dessa vez é com essa arma aqui, que ela não é linda não, ela se amostra, tá ligado? Essa arma aqui é M14 EBR Natal, mano, toda vez que eu vou falar o nome dessa arma, eu erro, toda vez, eu errei na gameplay, a gameplay que eu fiz com essa arma eu errei, falei M14 EBR Natal, na Fofan também eu falei a mesma merda, mas então M14 EBR Gold, mano, não vou errar mais, tô no cada um que possui aqui, é um olho de água e eu vou tentar ficar de ace. E eu tô muito noob, como vocês sabem, tô jogando só final de semana, tô mongão, tô mongão, mas mano, é isso aí, opa, todo esse aqui, ó, todo esse aqui, Chimbinha tá ali também, ó, Chimbinha tá aí competindo aí, Chimbinha Então, opa, já pegamos ali, já pegamos ali, eu tô recarregando, né mano? Rapaziada, foi mal, mano, serão, por causa disso, eu vou ter que matar uma faca agora, vou ter que matar uma faca, senão eu vou continuar na faca Eu vou matar uma faca, ufa, mano, pronto, agora, agora deixa eu ver, eu vou de pistola, pronto, eu vou de pistola pra perdoar a merda que eu fiz, sai Toma ali, toma, 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 não, não dá reload, não dá reload, vamos pegar a arma dele agora, agora já pode Toma, 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 toma que só trabalhamos com HS Ô, mano, que mó merda que eu falei Ô, louco Ô, louco Ô, louco Ô, louco, mano Ah, só tinha uma bala também, se eu acertasse, mano, se eu acertasse, se sai, véi, se eu acertasse, se sai, mano Tá louco, mano, você é louco Ai, meu Deus, é o nosso CF Eita, papai Mano, voltamos aqui, rapaziada, aí, véi Vamos jogar aqui, vamos continuar, né, infelizmente aconteceu aquilo Mas, cara, de boas De boas E vamos jogar aqui, eu tô numa coradora aqui Olha, tirou o capacete, cara Pode Isso, mano, agacha, agacha mesmo, mano Agacha mesmo Só tem mais, essa aqui tem mais, com certeza Mano, vamos ver se a gente Se a gente Eu já tava jogando, tá ligado, aqui E, infelizmente, eles tentaram me quicar de novo, véi Tentaram me quicar de novo Só que tem uma rapaziada aí Que conhece o canal Aí não deixou quicar Deu F12 aí Muito obrigado, galera O cara aqui Pegamos O cara tava de VIP Fiquei com somente um de HP Só isso, mano Somente um de HP E vamos lá, véi Cadê? Toma ali Toma ali, lecão Sobe aqui Eu tô errando até o O buraco de subir, mano Vou pegar aqui essa bichinha Aqui é bom que não tem o que dar reload, né? Mas eu não vou pra cá, não Vou ficar aqui, não Oxente, oxente Pensa que é assim, é bonitão Você tá gravando, mano? Tô, véi Tô gravando Eita 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 Vem Ah, mano O cara deu Deitei Me rapear com a minha costa ali, mano Toma ali Bota a cabeça lá Toma ali Chega Pra eu dizer Toma ali de novo Toma ali Eita, mano Eu ia dizer Toma ali Mas não deu tempo Nem eu virar Toma ali Toma ali Vai, toma ali Isso Toma ali Vem daqui Não vem Não, não posso dar reload Então não vou Vou só de pistolinha agora Só de pistolinha aqui Tomara que os caras não quique Ah, mano Ei, sério Eu não vou de pistola não Se eu der headshot Os caras vão quicar, mano Aí, eu não queria dar o headshot Porque se eu der o headshot Os caras vão quicar, mano Os caras vão quicar Vai ser que no começo da gameplay Tá ligado? Cadê esse moleque, mano? Mentira Sabe por que eu dizer Toma ali Toma ali Toma ali Eita Olha o moleque Deu meter uma granada, mano Tá gravando, mano Tô, velho Eu só não vou responder Porque eu tô gravando, velho Aí eu vou ter que Pera aí Calma, calma Muita calma nessa hora Muita calma Eita Ah, estroit Ah, estroit Tá pinando não Tá se amostrando Tirei o capacete Eita Agora Noventa Não, só Noventa e nove Do moleque, mano Faz comigo não, velho Faz comigo não, mano Chega Toma ali Toma ali Que eu quero dizer Toma ali Chega Mano, é sério Eu tô acostumando De jogar demais Com essa arma Eu tenho que botar Jogar de AK Toma ali Agora isso aí Eu posso dizer Um Toma ali seguro Ah, MNF, mano Tão quicando de novo Oh, meu Sim, ainda bem que A galera aí Tá apoiando, mano Isso desanima, rapaziada Sério, velho Eu não ligo, tá ligado Mas, cara O cara tentar fazer a gameplay E a galera que cai É osso, mano Mas vamos lá, mano Vamos lá Cadê? Chega Vem que eu tô doido Pra meter bala na besta do queixo Eita O cara vai Eu atirei o cara Toma Eu dei só um Bem direitinho Pra tirar só o capacete Toma ali Toma ali, leque Toma ali Toma ali Toma ali Mentira Ui Não, não Ah, mano 81, mano 81, mano E eu cheirando E eu cheirando E eu cheirando parede Aqui, mano E essa cheirada de parede Isso dá certo, não Mentira Eita Eu atirei na parede Eu não vou meter agora, não Eu atirei na parede Caraca, mano Olha o cara Olha o cara aqui O cara se ligou Eu acho que ele tava vendo as balas, né Vem Se ele vier pra cá, mano É uma besta no queixo Tão bonito dele Cadê, mano? Olha lá Eu falei, mano Quero matar esse moleque Esse moleque foi Quem me quicou Eu acho, mano Que ele falou F11 E foi quando eu matei ele Ele me chamou de hack tudo Esconizão Toma Sangue bom Ô, sangue bom Não me quica, não Vou ver o replay Salva aí, mano Salva aí o replay Salva aí o replay Eu vou só dar um floodzinho no canal aqui É só pra ele dar um look lá O que, mano? Esse é o nosso CF Cadê, mano? Aí os caras some, tá ligado? Os caras some Ah Os caras Hum 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 Não, dá reload não Não, não Agora, agora eu vou só de Ó, tem venega aqui Pera aí Se inscrevi Na sua inscrição Lá no YouTube Isso aí, mano Valeu mesmo aí Ter se inscrevido Na minha inscrição Não é nem no meu canal, tá ligado? Ele nem se inscreveu Sim, aí ele falou certo agora Beleza, mano Tamo junto Lecão E rapaziada, mano Tá chegando o final aí Da gameplay Vocês podem ver aí Não foi um negócio muito Muito solto, tá ligado? Não foi um negócio muito legal Porque, cara Os caras Essas crianças que tem no CF Faz isso, né? Então, mano Isso não é culpa do CF É culpa dos players Que formam o CF Mas fazer o que, né? Então, rapaziada Ainda bem que nessa última sala aqui Tem uns inscritos aí, ó Que ajudaram a não Que caraca, moleque Quatro tritórios, mano Essa canada que eu quase nunca vi Mas, mano Valeu aí Quem assistiu até agora Se você puder deixar aquele like maroto Tá ligado que me ajude muito, né? O canal tá passando de mil É, mil e cem likes, mano Novecentos Mano, tá muito lindo o bagulho Beleza? Então, pra gente deixar assim Deixa teu like Pra ajudar mais ainda E é isso aí, rapaziada Meu Facebook Meu Twitter tá na descrição Se você quiser tirar alguma dúvida E é nóis, mano Me segue lá Curta minha página no Face E... E... E é isso aí, mano Comenta o que tu achou da gameplay E... É isso aí, rapaziada Falou Fui E até mais Valeu!